O choro das crianças é diferente, cara. O choro é muito diferente. O menino do rico, quando ele bate a cabeça no chão, o que ele chora é lindo, cara. Não, é gosto, parece que ele tá no The Voice Brasil, cara. O menino do rico cai e faz... Não dá vontade de gravar em MP3 e botar no Spotify? É lindo, cara. É gostoso. O menino do pobre bate com a cabeça no chão, ninguém sabe se é uma criança chorando, ou é o Samu chegando pra atender a criança. Do jeito que ele cai, ele... Esses carros vão abrindo um pra um lado, outro pro outro aqui, ó. Não dá. Quando eu era criança, eu sempre fui daquele menino, que eu era menino danado. Tá ligado aquele menino que a mãe não pode sentir muito silêncio? Que se tiver muito silêncio é porque o menino tá fazendo alguma desgraça? Era eu. Pois é, mulher, eu vou pintar meus cabelos de acaju. E é, mulher, eu também gosto dessas cores. Eu gosto mais dessas cores, assim. Minhas unhas eu pinto rebu também. Eu também gosto, mulher. Maçã do amor, rebu, todas essas... Pera aí. Tá muito silêncio. O índice tá pronto. Eu não falei! Eu disse, é o índice! É uma brincadeira que eu não sei se tem aí onde vocês moram, mas onde eu moro tinha a chamada vaca amarela. Tinha uma musiquinha assim, ó. Vaca amarela, cagou na panela. Quem falar primeiro come a bosta dela. Todo mundo calava a boca ao som de vaca amarela. O índice, cala a boca! Cala a boca, rapaz! Vaca amarela, cagou na panela. Quem falar primeiro come a bosta dela. Mas não escutava nenhum pio. Eu tava aqui lembrando de quando eu ia pra casa da minha avó. Que avó é o seguinte, todo mundo tem a avó boa e a avó ruim. E a gente vai passar as férias na casa de quem? Da avó ruim. Ah, não quero ninguém aqui em casa. Vamos pra casa dela. Eita, ser humano fantástico. Melhor cor da casa de avó é o quê? Comida. Comida tem muito. Vai faltar telha, parede. Não tem parede. Cadê as paredes? Não tem. E comida? Tem. Parece que cada avó vai ligando pra outra. E aí, mulher, como é que tá? Tô bem, mulher. E aí, quanto é que tá pesando teu neto? Mulher, o meu tá com 65. Ô, meu Deus, o meu tá com 80. Aí é? Pô, espera aí. Tchau. Comprar mais coisa aqui pra fazer outro bolo. Parece que é meta da cabeça de avó. Chegou com quanto? 40 quilos? Vai votar com 90. O menino chega desnutrido da casa da avó, a avó tá parecendo o Guigiba. Minha avó que não sabia falar meu nome. É o Hino! O Hino. O Hino. Aí eu, uma criança, não sabia escrever meu nome. Tentava aprender e não conseguia. Minha avó ainda me chamava de Hino. Resultado? Cresceu burro. Existe uma grande diferença entre a avó do rico e a avó do pobre. Primeiro, o nome. O nome, eu raparei, pra prestar atenção, que é muito diferente. Eu fui na casa do amigo meu um dia desse, que é rico. O nome da avó do cara é Andréia. Andréia. Isso é nome de avó, Andréia? Vou ser sincero pra você, eu não confio num bolo do avó chamado Andréia. Eu não confio. A avó de verdade chama nome de velho. Neide, Amélia, Marli. A avó do cara chama Andréia, o vô do cara chama Pabllo. Isso não é nome de vô, meu Deus do céu. O cara chamado Pabllo não sabe plantar. Não sabe tirar leite de vaca, Pabllo. Lá vem o Pabllo com o leite da vaca. Não cola. O nome de vô é Agripino, Bastião, Jeremias, Matusalém. Pô, Itamar. Itamar, que você fala o nome Itamar, eu já imagino o cara com a espingarda nas costas já. Vó tem que ter nome de vó.